O primeiro prêmio é o primeiro prêmio. O primeiro prêmio é o primeiro prêmio, a minha primeira vez é a três horas. A minha primeira vez é a Liza. Vamos ver a nossa polícia, o número é fácil. O primeiro prêmio é o primeiro prêmio. A noite é o Xalim Genarra Josefa. Um ano de cable TV completamente gratis. O primeiro prêmio é o primeiro prêmio. E de dois ganadores está Dorothy Sicilia, um ano de internet, de Flamingo TV completamente gratis, para bem. E de três ganadores está Royan Martínez, de Calle Pali Lely 31, ok? Está aqui também o ganador de Prome Televisão, Prome Curve, Smart TV de 55 Inch. Smart TV de 55 Inch Curve, é o ganador da Ihmar Siliei, de Caminho de New Amsterdam 30. Essa é a vida, é de quatro ganadores, é o ganador de Lisbeth Mercera, de Ambuana 100, 50. Acaba de ganhar é Smart TV, 55 Inch Curve, de Flamingo TV, ok? Ganador de 70 Inch, está Jessica Silberi, Ambuana 100, 62. E ganador da Ihmira, e está, de Televisão de 70 Inch, Gershwin Estergua, de Calle Nadia 21A. Ganador de Auto Kia Sonet 2022, é tabai Playa Papão, é tabai Caya Sirena No. 5, Ifna Today. Atele aqui. Ah, me tem contato com Ifna. Ifna, como vai? Atele aqui, a pessoa de arriba está, me está acabando dormindo, me iu a bimbiçam, me iu a gane a auto. Bo iu a bimbiçam, vou acabar ganhando a auto, ou vou querer estar aqui, ou vou querer estar aqui, ou vou querer mesmo, agora? Não, eu não quero assim. É prêmio grande, a baipa senhora Ifna Today, de Calle Sirena No. 5, Playa Papão, é la gane a auto de Flamingo TV e Kia Sonet 2022.